O que é a gente já de volta? Muito obrigado a você que está ligado com a gente, você que está ligado aqui na TV Diário, no programa Elie Caracena, no programa Debate, pessoal do interior, muito obrigado. E vocês vão participando com a gente aqui pelo Facebook também, acompanhando a gente aí pelo Instagram, acompanhando a gente aí por toda a rede social. Vamos começar com essa matéria dos cachorros? Porque a gente está aí entrando, já estamos num período eleitoral, aliás, antes dessa matéria, Maria, como é que você está vendo aí esse início de campanha eleitoral? De período, campanha não, de período eleitoral, eu estou falando, analisando a nível de Brasil, né? É, mas nós estamos num período de pré-candidaturas ainda, tem muita candidatura que às vezes não vingam, e outras que ainda não estão colocando, até porque não pode, a legislação não permite, senão seria campanha antecipada, e agora a legislação diz que campanha oficial são 45 dias antes da eleição. Então, não tem como fazer campanha. Uma visita ou outra, o lançamento de uma pré-candidatura é legal, mas há que se ter um cuidado muito grande, tanto nas redes sociais, como no meio de comunicação, e até em reunião que se faça. Você não tem seu número ainda, embora o partido de candidatura majoritária, a pessoa que está com aquele partido tem aquele número, mas candidatos, vereadores, não tem número ainda, isso vai para a convenção, na convenção que isso é feito. E aí a convenção, ela antecede esses 45 dias, é lógico, para aí você saber quem são os candidatos a vereadores que vão registrar candidatura, e candidato a prefeito e vice, que também é decidido numa convenção partidária. Não sei se aqui vai conseguir fazer a federação, não vi isso ainda, porque já que não pode coligação partidária, mas pode fazer federação. Aí a questão jurídica, teria que ser discutida até, possivelmente, com um advogado de justiça eleitoral, porque a federação, ela imita um pouco a coligação, une partidos que tem aí um tempo determinado para se desfazer, quando a coligação vale só para a eleição. Ontem eu estava aqui no programa com a Carol Quintana, que é do PT, e ela falou na federação, ela já falou que foi feita a federação, ali é PT, é PSOL. Pode estar acontecendo, isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente, os partidos que fizeram, federação para poder unir partidos, unir candidaturas. É, a partir da semana que vem, eu já vou aqui no programa debate, no programa de sexta-feira, a gente já vai começar a explicar à população como é que vai ser. É, a legislação eleitoral, que acontece sempre um ano antes da eleição, define as regras para a eleição seguinte. Então, isso já aconteceu, nós já estamos com regras novas, e algumas novidades, mas é um assunto tão discutível e tão possível de dúvida, que é sempre bom ter um especialista para ajudar a esclarecer esses assuntos, porque as candidaturas são colocadas para resisto e tem um prazo para impugnação. Uma possível colocação de erro de um candidato, é possível de que alguém, um partido ou qualquer cidadão, peça impugnação e que aquela candidatura não seja registrada. Isso tudo, o candidato a prefeito, a vice e a vereador estão sujeitos. Aurílio, você está vendo aí no seu consultório, no seu trabalho, no dia a dia, andando mesmo nas ruas com seus amigos, você está vendo motivação da população para essa eleição? A população, ela ainda não se fez ainda ao ano eleitoral, a população no geral, a gente que está no meio discute, conversa, mas a população em si ainda não veio para essa discussão. O debate, eu acho que ele tem que começar, os programas esclarecedores como o seu, tem que falar da importância de que todos participem do processo eleitoral. Mas você estava falando de como é que está a nível nacional. A coisa é muito confusa, Faria. Até semana passada, os prefeitos das duas maiores cidades que estão concorrendo para a reeleição, Rio e São Paulo, ainda não tinham decidido quem seria o vice. Isso mesmo. Então ainda está muito confuso, não é confuso em Teresópolis, é confuso no país como um todo, porque a população está desgastada com todo esse processo político que a gente tem sofrido. E essa dúvida aumenta quando no dia da convenção, às vezes você não consegue, você já tem o vice, mas tem um prazo para você registrar. Às vezes a candidatura, é lógico que motivação anteriores, já indicam as parcerias. Mas às vezes eu já fui à convenção de que o prefeito não tinha o vice, e o vice foi lançado três dias depois, porque o prazo permitia que aquilo acontecesse. Então essas coisas são... Existem ponderações que fogem do nosso entendimento. Às vezes a gente tem uma certeza de uma coisa e vai alguém e pede impugnação de uma candidatura por coisa que você jamais imaginasse que aquilo pudesse ser, no mínimo, discutido. E é discutido e, às vezes, acontece. Eu vou usar uma matéria que está no Jornal Diário de hoje, um fato que aconteceu essa semana, como gancho para entrar, para que eu possa entrar em animais nas ruas. É uma coisa que a gente tem que debater, tem que discutir, porque isso vem sendo um problema muito sério, que as pessoas que têm aí, têm casas abertas para cuidar de animais, não estão conseguindo ajuda. e vêm sempre aqui na TV pedindo ajuda e eu vou entrar nesse assunto. Mas mostrando para vocês uma matéria que a gente está dando destaque hoje no Jornal Diário sobre um cachorro que estava sendo... Levou uma surra do dono, ela está no Jornal Diário de hoje, essa matéria. Bulldog, o Bulldog China... Chico. Chico, será encaminhado para adoção. Vamos ver essa matéria? Pode soltar, Gilberto. Um registro feito por uma vizinha mostrou uma situação que seria corriqueira em uma residência no bairro do Vale do Paraíso. Um cão da raça Bulldog francês sendo espancado pelo seu tutor, um jovem. O vídeo foi parar nas redes sociais e causou grande comoção em Teresópolis, terminando em ocorrência policial na manhã desta quinta-feira, quando o animal foi resgatado e em breve deve passar a viver em outro lar. De nome Chico, o jovem cachorro foi levado para a centésima décima delegacia de polícia junto com uma cadelinha da raça Shih Tzu, que foi encontrada na mesma residência. Apesar de não haver registro de agressão a esse segundo animal, ele também foi resgatado por se entender que havia risco de novos atos violentos. E dessa forma, o procedimento deve ser o mesmo para a irmã de Chico. A ação foi realizada pela Polícia Civil e pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, a COPBEIA. Nós recebemos o vídeo em que apareceu um homem maltratando um cão e a partir do momento que nós estouramos a enquete policial e buscamos informações no sentido de identificar esse homem e também localizá-lo. Conseguimos saber onde ele residia e com isso, no dia de hoje, nós fomos à residência dele e ele não estava. Mas conseguimos localizar o cão e trouxemos o cão para a delegacia. O cão, por enquanto, está sob cautela da polícia e a gente vai tomar as medidas no sentido de até pedir a autorização judicial para que esse animal possa ser doado para uma outra pessoa porque esse homem não tem condições de ter um animal. É importante dizer que, por causa de uma situação que aconteceu em 2020, um fato extremamente grave com um animal em outro estado, foi alterada a lei de meio ambiente. Então, o crime de maus-tratos a cães e gatos foi modificado a pena de três meses a um ano para uma pena de dois anos a cinco anos de reclusão. Então, esse homem que maltratou esse animal e apareceu no vídeo, ele já está indiciado por uma pena de dois anos a cinco anos de reclusão. Ele não está preso porque não havia uma situação de flagrante. É importante dizer isso, que a gente só pode prender uma pessoa quando está cometendo o crime ou acabou de cometê-lo. Uma situação flagrancial. Ou por uma ordem judicial. Então, ele está respondendo a liberdade, por enquanto, a esse inquérito policial podendo ter essa sanção de dois a cinco anos de reclusão. Os animais foram levados para a realização de exames em uma clínica conveniada da Prefeitura de Teresópolis e futuramente serão encaminhados para a adoção. Ele agora vai para um lar temporário e após todo o trâmite judicial finalizar, ele passa para o processo de adoção. Essa é mais uma história que a gente percebe a importância de se denunciar, como as pessoas devem fazer. Exatamente. Esse caso serve, como o do Pitbull e de tantos outros, para que as pessoas se conscientizem que é crime, tem pena e a importância de denunciar. Carinhoso e brincalhão, diante das câmeras do diário, o Chico se mostrou bastante diferente do que é visto nas imagens que circulam nas redes sociais, onde fica acuado e tentando escapar da violência. O médico veterinário João Castro explicou o procedimento realizado nesse tipo de situação. A primeira coisa, quando o animal chega aqui na clínica, a gente faz uma avaliação clínica para ver o estado de saúde desse animal. Depois a gente faz uma coleta de sangue, faz um exame de sangue básico, dependendo do que for necessário, a gente aprimora mais esse exame de sangue. Faz um laudo, entrega a Copideia para juntar com todo o trâmite que está sendo feito para ele, para quem for adotar, saber que está adotando um animal que está em plena saúde. Denúncias podem ser feitas para a Polícia Civil através do WhatsApp 21-985-9670-91 ou para a CopiBey através da Ouvidoria Geral do Município pelo aplicativo E-OUVE ou pelo WhatsApp 21-2742-8064. Imagine se essa pessoa não tivesse filmado. Esse animal poderia ter sido até morto. Então, com a ajuda dessa pessoa que filmou nos permitiu justamente identificar e tirar esse animal. Essa pessoa que estava cometendo esse crime não tem condições de ter um animal. É muito triste isso. A gente sabe muito bem que os animais não fazem mal para ninguém, a não ser que sejam instigados. Então, não quer ter um animal? Doa para outra pessoa. Eu tenho certeza que esse animal que estava sofrendo maus tratos vão aparecer diversas pessoas querendo ter esse animal. se pontificando a receber a doação desse animal. Eu tenho certeza disso. Então, não tem condições. Não quer criar um animal? Doa para outra pessoa, mas não faça isso. É, a grande pergunta é quem é o animal nisso aí, né? Porque, caramba, o que a gente viu ali... Olha só, Arthur Nequemi, bom dia, bom dia, Arthur, bom dia, Maria Felice, bom dia, Almir, bom dia, Luísa Iate, que ela botou tem que denunciar mesmo. E o Paulo Vasconcelos botou aqui, trâmite judicial pode levar séculos, sim, mas não tem outro jeito, tem que ser, porque quando chegou na delegacia o caso, agora tem que seguir os trâmites da lei, né? Agora, já tem gente já para tomar conta dos cães, dos cachorrinhos, e, aliás, eles já estão num lar adotivo, por enquanto, por enquanto. Depois vamos ver quem vai ficar com os bichinhos, né? Zé Carlos Faria, eu estou ligando isso aí, Maurílio, eu trouxe essa matéria, mas para ligar com outro problema que a gente tem em Teresópolis, que é o abandono de animais nas ruas, e é muito grande isso, e os lares adotivos que nós temos aqui em Teresópolis, que são mais de cinco, que cada um tem 500, 600, 700 animais, e que não recebem há muito tempo ajuda do governo, ajuda da prefeitura. Zé Carlos Faria, aliás, é bulldog ou não é bulldog? Define. O Hélio, esse é um veterinário que conhece bem, mas eu sou leigo, mas eu tive um casal de pug, e esse cachorro que aparece na imagem ali na delegacia é um pug, é um cachorrinho super dócil, amoroso, não faz mal, raramente late, tem até um problema de respiração, porque tem um focinhozinho curto, e às vezes tem dificuldade de respiração, mas é um cachorro que não tem chance de fazer mal para ninguém, ele não faz mal, eu tive um casal desse cachorro, é dócil demais, então eu acho que é importante que faça a denúncia, porque as pessoas maltratam, o cachorro vai, é claro que um cachorro faz um xixi no local inadequado, às vezes acontece de sujar algum local, mas você tem que estar sujeito a isso, eu estou falando isso porque eu tenho, eu tenho animais em casa, eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu cuido deles, a minha esposa cuida deles, filho cuida, minha filha tem, a gente tem animais em casa, e tem espaço, a pessoa que tem, tem que cuidar bem, tem que alimentar, tem que dar água, tem que dar carinho, tem que, quando é possível, passear, é um animal que, você não pode maltratar, isso é uma coisa da família, é uma coisa social, é um trato que a gente tem que dar digno para ter o animal, se você tem, tem que ter espaço, tem que ter água, tem que ter alimentação e tem que cuidar quando tem um problema de saúde, os animais também tem problema de saúde, você tem que levar no veterinário, tem que dar banho, às vezes tem que fazer tosa, uma série de coisas, eu estou falando essas coisas porque eu tenho os animais, hoje eu tenho quatro cachorros, eu tenho gato, então é uma situação que causa revolta na gente, ver um animal desse porte, de qualquer porte, mas principalmente em defesa dessa forma, alguém adulto, ou criança, fazer mal a esses bichos. e outra coisa que você coloca é uma cidade como a nossa, é uma cidade turística, uma cidade bonita, eu sempre falo e sou repetitivo, é uma cidade privilegiada pela própria natureza e que recebe muita gente, um número de animais de rua, às vezes, eu acho até que está um pouco acima daquilo que a gente vê em outras cidades, precisa ter legalizado um canil público que as pessoas que não possam cuidar ou a proliferação de animais demais nas ruas, que se leve para um canil e que tenha uma condição de trato, de alimento, de água, de veterinário, é lógico, tem que ter veterinário para dar assistência, isso é normal em qualquer cidade, então a gente está precisando de cuidar dos animais um pouco melhor do que está se fazendo hoje, eu acho que já teve melhor, mas hoje a gente vê que não tem condições, eu conheci alguns canil, canil em Teresópolis tem 400 animais lá em Santo Amaro, perto, entre Vargem Grande e Venda Nova, é um canil que tinha 400 cachorros e tinha as condições normais de cuidar deles, tinham área de cachorro amputado, área de cachorro com algum tipo de problema, eles tinham um imenso espaço para soltar, para pegar sol, para se divertir, para caminhar, brincar, isso é preciso, os animais precisam ser bem tratados, se você não gosta ou você não tem condições de ter um animal que não tenha, mas ter o bicho e maltratar, não dar carinho, não dar alimento e isso é, aí tem que ter denúncia e tem que ser o rigor da lei, não tem outro jeito. Maurílio, além dos locais que fazem acolhimento de animais de Teresópolis não estarem recebendo ajuda do governo, o governo não ajuda em nada, quer dizer, não seria nem uma ajuda, seria uma obrigação, o governo recebeu aí 2 milhões de reais numa verba parlamentar, o dinheiro chegou, caiu na Secretaria de Saúde, esse dinheiro foi usado e o Canil, que era para construir, esse dinheiro era para se fazer um Canil e o Canil não aconteceu até hoje e aonde seria o Canil, tinha uma escola que foi derrubada o prédio. Queria que você comentasse isso sobre o Canil nas ruas, o Canil, o caso do Canil e também sobre a falta de ajuda do governo. São vários assuntos aí, Nélio. Primeiro, como o Faria falou muito bem, existe um número muito grande de animais na rua que precisam ser cuidados, que merecem a atenção do poder público, que merecem o cuidado das pessoas, que merecem um local que os receba e que os trate com dignidade. nós sabemos de vários cuidadores que têm muitos e inúmeros, uma quantidade absurda de animais. Tem gente que quase chega a mil animais. Tem aqui, a Marisa botou aqui para mim. Bom dia, Hélio. Guilherme Mota tem 500 cães sem nenhuma ajuda do governo. Marisa, bota para a gente, por favor, aonde é que o Guilherme, aonde é que ele guarda, ficam os cães. É, e tem outras pessoas com mais do que... Sim, tem mais. E o governo, ele não consegue dar a atenção e a resposta. No mínimo, ele deveria ajudar esses cuidadores na alimentação, na vacinação. Deveria ajudar para que... Porque, na verdade, esses cuidadores hoje, eles ajudam o próprio poder público. Então, tem que existir um tipo de parceria aí, né, Faria, para que ele não fique tudo nas costas dessas pessoas. Em relação ao canil, ao cheque que não foi usado, aí eu acho que tem que ser perguntado diretamente ao prefeito o que ele fez com esse valor. Por quê? Era uma emenda que era destinada para esse fim. Se eu não estou enganado, era isso, né, Elio? Exatamente. Verba com destino para isso. Então, não tem jeito. A verba tem que ser destinada para tal. É um assunto que a gente não pode deixar ampaçando. Tem que estar sempre discutindo. tem que estar... Eu acho que a prefeitura tem veterinário contratado. Se não tem, deveria ter, mas tem. Eu posso dizer com certeza que tem veterinário contratado para dar assistência. E só a castração não resolve o problema. A castração é uma parte da solução do problema dos animais de rua. A gente vê, o doutor Maurílio e o Elio, que a gente tem muita clínica veterinária na cidade e que dão assistência, às vezes, gratuita, porque aparece um animal. Eu já tive esse caso. Eu tinha padaria no alto, um cachorro foi atropelado em frente à padaria por um ônibus, ficou todo quebrado, eu coloquei no meu carro e levei numa veterinária. E lá, o veterinário deu atenção, não teve jeito, mas deu atenção e foi socorrido, porque foi um atropelamento de um ônibus com um cachorro de pequeno porte. E isso acontece agora. Tem que ter pessoas que gostam do animal. E essas pessoas que têm e que têm um número grande que tentam acolher esses cachorros que estão abandonados, cachorros que estão na rua, muitos não têm condições financeiras de manter. Aí eu acho que entra o poder público, que tem que ter, se não tem, tem que fazer uma lei que autorize o poder público a ajudar quem legalmente comprova que tem tantos animais e que precisa de cuidado. A gente tem até uma foto aí que mostra o prefeito recebendo o cheque. O que está acontecendo é o seguinte, o Hugo Leal fez, foi o deputado Hugo Leal que mandou essa verba, esse dinheiro para Terezópolis e depois da eleição o Hugo Leal já não veio mais, já não voltou mais a Terezópolis ou voltou poucas vezes a Terezópolis e já não veio mais verba dele. Ele se aborreceu com o Vinícius em função disso, com o prefeito Vinícius, ele ficou aborrecido com o prefeito Vinícius em função disso e acabou, não tem mais verba parlamentar para Terezópolis e com isso outros deputados também pararam de mandar verba para Terezópolis, acabou. nos últimos dois anos não veio mais nada. Exatamente, essa espiral negativa que o município tem vivido está levando cada vez mais para essa dificuldade e outras tantas. O que eu costumo dizer é o seguinte, quem dera que Terezópolis só tivesse o problema dos animais de rua, mas na verdade a gente tem problemas em todas as áreas e isso está comprometendo inclusive a segurança da população. Aqui a foto, isso foi há dois anos atrás, está bom, gente? está ali, isso foi há dois anos, já tem dois anos que esse fato aconteceu. Estou vendo ali que tem pessoas ligadas à instituição animal. Causa animal. Causa animal, em defesa dos animais e eu não sei, com certeza essas pessoas estão cobrando a atitude do poder público, com certeza está cobrando e precisa continuar cobrando porque os animais estão alguns em lugares inadequados e o município não está tendo um local que se possa fazer o que precisa ter feito. Ter os animais ali e bem cuidados, bem tratados com assistência veterinária e tudo, é claro, e alimentação e água e espaço. Tem vida, eles gostam, eles querem brincar, eles querem... Tem que ter uma situação sadia para cuidar dos animais. Tem que ter. É lei, é obrigação e o poder público tem que participar disso, não pode fingir que não tem esse problema. A data desse cheque aí é do dia 30 de junho de 2022, aliás, vai fazer dois anos, domingo. Domingo agora, dia treta, faz dois anos que o cheque, que o dinheiro chegou a Terezópolis. Mais participação aqui. Deixa eu ver. Só estão usando a agenda dos animais e vendendo dinheiro para algum lugar, divide verbas. Não, veja bem, não divide verbo assim, o dinheiro foi para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde usou esse dinheiro em uma outra função. Ninguém roubou o dinheiro, o dinheiro não sumiu, o dinheiro foi para a Secretaria de Saúde, que foi usado em uma outra função. Isso é uma coisa? Aí, Zé Carlos, faria você que foi vereador. A Câmara também tem que verificar essas coisas. Cabe a Câmara também, como a gente sempre repete, mas isso não há necessidade, porque acho que todo mundo já sabe. Função legislativa, legislar. Essa é a principal, fazer lei, discutir lei do Executivo que é encaminhada para a Câmara. A outra é fiscalizar, que não é menos importante. Fiscalizar, mas não é fiscalizar de querer ficar com picuinha, é fiscalizar aquilo que não está sendo feito e que a lei obriga a fazer. É fiscalizar se o dinheiro foi gasto aonde deveria, porque se vem um dinheiro para a saúde para gastar com os animais, esse dinheiro tem que gastar com os animais. Se o prefeito não comete uma ilegalidade usando na saúde em outra coisa, pelo menos não é justo não usar o dinheiro para aquilo que ele foi destinado. Se ele foi destinado para a saúde usar, a Secretaria de Saúde para usar com os animais, que se usa com os animais até porque precisa. E se foi, um deputado colocou essa emenda parlamentar para que Terezópolis tenha esse benefício, que ele fosse utilizado. E precisa de ter transparência nisso tudo. É dizer, nós tivemos um problema, tivemos uma emergência, usamos esse dinheiro em tal coisa. Infelizmente, não foi usado para os animais, porque além de não ter sido usado pelos animais, que a gente está vendo, a gente ficou nessa dúvida e que aí até o eleitor fica, claro, e lá são, claro que o dinheiro foi usado em alguma coisa na prefeitura em alguma situação da saúde, mas não foi com a causa animal para que é o que foi destinado. É, o que a gente está vendo ali é o prefeito falando o que ele iria fazer com o dinheiro, quanto é que ele ia usar desses dois milhões, vacinas ali, falando sobre insumos. Inclusive, o chamamento das ONGs que estão estabelecidas para cuidar dos animais. Nada aconteceu. Isso, nada aconteceu. Nada, absolutamente nada. E é um gravíssimo problema social os animais nas ruas. A gente vê que tem campanha de castração, essas coisas, isso ameniza. Ajuda, é importante que tenha. Mas os animais que existem precisam ter atenção, precisam ser cuidados. As pessoas ou instituições que se propõem a cuidar de 20, 30, 100, 200 animais, tem que ter assistência do poder público. Não há quem aguente, porque, não acredito que isso seja feito por pessoas milionárias. são pessoas de poder aquisitivo, pode ser até de classe média alta, mas que cuidar de 200 animais, 300 animais... Sozinho é impossível. É impossível sozinho cuidar disso, porque tem que ter contratação de 3, 4 veterinários, o que gasta de alimento é grande, o espaço que tem que ter. Não é fácil. O poder público tem que participar dessa tarefa, tem que ajudar e tem que ajudar a resolver, porque é um problema sério e a causa animal é uma coisa que tem que ser feita com prioridade. As instituições, as organizações que fazem defesa oficial e oficializam isso, porque uma pessoa, como teve essa denúncia, ela conseguiu êxito porque conseguiu filmar, conseguiu denunciar e conseguiu êxito. E quantos outros não têm filmagem? Mas quantos que estão sofrendo na rua, que são maltratados, que são abandonados, pessoas que botam um animal dentro do carro e soltam quilômetros de distância no local mesmo que o animal fica perdido. A gente vê muito disso. A gente fala até que quando a pessoa está muito perdida parece um cachorro que caiu de mudança, que não sabe para onde vai. E os animais merecem ter um carinho, merecem ser melhor tratado, melhor ser tratado com dignidade. Ok. Olha só, o nosso próximo assunto, nós vamos falar de mobilidade urbana. Eu tenho uns fatos que aconteceram essa semana e eu vou botar fotos e um vídeo muito rapidinho e a gente vai entrar nesse assunto de mobilidade urbana. Nós não podemos fugir disso. Lembrando que dentro de mobilidade urbana os animais estão soltos nas ruas. Isso acontece muito. E um projeto desse pega, aborda tudo isso também. Eu estive lendo sobre mobilidade urbana até onde vai um projeto desse e que não aconteceu em Teresópolis. Muito obrigado a todo mundo que está participando do programa aqui. Muito obrigado mesmo às pessoas aqui participando bastante. Então, o nosso próximo assunto é esse. Vamos para o comercial rapidinho. E eu vou trazer também daqui a pouco. Tem um desconto hoje no Super Gasbrás. Sexta e sábado com descontos Super Gasbrás. Mas isso é na volta do comercial. Tchau! 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 Tchau!